Concedo a palavra ao nobre deputado militar com mestrado em saltos, professor de educação física, grande defensor da família nesta casa que tão bem exerce seu mandato pelo PP do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro. Deputado Genuíno, hoje em dia um cabo da PMDF, pago pelo mesmo patrão, pelo Lula, ganha mais que um tenente aviador da Força Aérea, hoje em dia um soldado da PMDF ganha mais que um suboficial da aeronáutica e um coronel da PMDF ganha mais que um mirante de esquadra. Não existe reconhecimento para as Forças Armadas, temos uma medida provisória que está 11 anos sem ser votada, 11 anos. E o deputado Genuíno, até hoje temos a medida provisória 2215 que completou 10 anos sem ser votada. Deputado Genuíno, o deputado Genuíno, o deputado Genuíno, o deputado Genuíno, o deputado Genuíno, que comissão da verdade é essa, onde os sete serão indicados pela presidente da república? Que isenção terá essa comissão? O que não se abre essa pipoca aqui para o povo, para a imprensa? Começou, a comissão da liberdade começa assim, escondida, camuflada, passou o mostrar para vocês, ó, mataram os cantos, torturaram, olha os ossinhos lá, mais greninha para não sei quem, mais indicação para não sei quem. Você falou que foi boa para o Brasil a ditadura, todas essas pessoas que condenam a ditadura até hoje, da comissão de direitos humanos, que estão atrás dos presos políticos, elas estão equivocadas? Olha, é muita grana que está em jogo, né, o pessoal que, você pode ver, até o momento, quando não tinha a bolsa de ditadura, tinham 2 mil torturados. Quando criou-se a bolsa de ditadura aqui, passou para 20 mil e seus torturados. Com 20 mil, toma qualquer país do mundo. Por que não tomaram o Brasil? Nas futuras escolhas de oficiais generais, essa escolha ser indicada com poder de vento ao futuro ministro da defesa. Quem será o futuro ministro da defesa, por exemplo, de Dilma Rousseff? Qualquer um dos senhores pode ocupar um dia essa cadeira aqui. Basta a nossa união, o nosso sentimento de brasilidade, que aqui dentro do Congresso também serve a pátria, quando se quer. Serve a pátria, se serve fardado ou de paletó e gravata. E tenho certeza que para a verdadeira democracia, a presença de gente nossa nessa casa, do soldado ao general do Exército, e muito contribuirá para que seja minorado o nosso sofrimento. Muito obrigado, um abraço e Deus abençoe e proteja todos vocês. Quando abandonamos o terreno, ali nasce mato, aparecem ratos e cobras, que acabam nos picando um dia. Na política é a mesma coisa. Nós abandonamos a política. E hoje somos picados por cobras dentro dessa casa, que nos desestimulam para a carreira. Caso tivesse uma bancada, um 10 que fosse, poderíamos afastar o fantasma da majoração do tempo de serviço, do fim do tempo fictício, que são de escolas e academias. Poderíamos sonhar com a votação da medida provisória 2215, entre tantos outros benefícios. Mas, lamentavelmente, não temos a bancada aqui. O que fazer? Temos eleições municipais agora em outubro. O apelo que eu faço aos meus colegas. Acha alguém, um colega teu militar ou civil afinados, que são os ideais nossos, que são os ideais de um Brasil melhor, e lance o vereador. Só dessa forma, nós podemos sonhar e termos uma bancada de 10, 15 ou 20 dentro dessa casa, por ocasião das eleições de 2014. Mão da obra. Caso contrário, infelizmente, a situação ficará cada vez pior.